Fala guerreiros, falem Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar reagindo aqui aos Recrutos Bizonhos Hashtag 34, beleza? Assistimos o vídeo passado, vamos assistir esse aqui, beleza? Faz tempo que não assiste, então, só bora Recrutos Bizonhos, um milhão de visualização nesse vídeo aqui Cê é louco, parabéns aí pro Recrutos Bizonhos Salve pra ele, nunca mais postou vídeo novo, né? Então, só bora, né? Caralho, mano Rapaziada, isso aqui deve ter dado uma merda do caramba Ainda mais por ter Civil aqui, ó Cheio de Civil olhando, cara Puta merda Isso aí, com certeza, cara, foi punido, preso, expulso Se lascou, cara, se lascou, beleza? A responsabilidade aí do motorista E essas viaturas aí, mano Ela é muito estável, é uma Hilux, uma SW4, né? Porém, como tem muito peso atrás É igual a viatura de frios, né? Que carrega mantimento gelado Qualquer, mano, qualquer viradinha Ela já vai com tudo, porque atrás é muito pesado É muito instável, né? É uma merda do caralho, velho Caralho, velho Não sou mais o cacaroto Eu sou o curirim Isso, maldito Aqui não há lugar para o cacaroto É, pirou ação, pô Tô orando aí, né? Tá torando Caralho, me acordou no susto, mano Ah, tô orando também Tá sem o pano passado, mano Esse aqui, ó A gente tá o mouse em cima aí Sem o pano passado Olha o outro, olha o outro Caralho, velho Olha lá, pega o junto Não tem direito E passou aí aqui, ó Aqui, ali, ó O segundo Acabou de passar Acabou de passar É a geração Turma 2022, né, mano? Vamos esperar aí a 2023 Já já tá chegando Já já tá chegando, hein? 2023 Quer sopão, quer sopão O sopão é bom demais É o que? Estamos fazendo o que? Quer sopão, quer sopão Ah, a gente tá comendo sopão Quer sopão, quer sopão O sopão é bom demais E Vinícius que foi pro curso de cabo E ainda baixa É, pirou ação, rapaziada Arisso passou o ano todinho Tendo um serviço Vai na rota Eu vou engajar Para isso? Eu sou a ornamentação Se fudeu Vai na rota Vai na rota também Nem se fala Brito, eu sou da caralho Vou engajar Nem se fala O Wesley, eu sou o pior Vou engajar Se fudeu Carneiro Nem se fala Nunes Ah, corneteiro safado Se fudeu Nem o corneteiro me escapou, né, mano? Pra vocês verem que a piroução Rapaziada, quer engajar O bizu é ter peixe, cara Ter peixe, hoje em dia, mano Não tem pra onde correr, tá? Nem o corneteiro, mano Corneteiro é quase certeza aí Motorista, do P.O. Tudo em fundo abaixo Tira a nota aí Pera Falei pra tu estudar Tu não quer estudar, porra? Caralho Olha lá Eu acredito que esse meu natal Vai ser de parafal Lá na guarda Vai Mas eu tô de exército Eu tô vibrando Eu tô na pista de rastejo alto Eu tô até o talo cheio de água Segurra, rico, mano Segurra, rico, mano Os meus tacaram, Felipe Mas, senhor Senhor, eu vou fazer vibrando Vibrando, vibrando e saltitando É teu sonho em servir o exército, aí, mano Comenta aí E o campo, o campo no geral O campo, o campo tá bom, senhor Tá bom? Muito bom E os instrutores, tô sugando muito ou não? Então, senhor Então vai, senhor Vai Procede O cara meteu as luzes, cara Mano, tem um vídeo aí que tava rodando Há um tempo já Não sei se vocês já assistiram aí Do camarada que pintou o cabelo todinho, cara Todinho, meteu o louro mesmo Aí chegou lá dentro do quartel E a gente falou assim Ó, você só vai sair daqui Quando seu cabelo tiver preto Então você vai ser preso Aí o que foi que os caras fizeram? Começaram a meter graxa no cabelo dele Comenta aí se vocês já viram isso aí, velho Caralho, mano Olha a merda, mano A porra do alojamento Só tem um ventilador E olha o que os caras fazem, mano Olha isso, mano Amarrou um bombril, tacou fogo É por isso que não tem ar-condicionado Na porra do alojamento de soldado aí, ó Aí, ó Caralho Cara, os caras só fazem merda, mano Tô pegando fogo Caralho, mano Esse cara é doido, mano Nenhum item é um pingo de juiz, mano TV on? TV on? Não, não, primeira baixa O zero é meu O resto é nosso Zero Um Dois Três Fá E Um Dois Três E Fá E Isso aí é sem sequela mesmo Ainda tá piruando o pobre de Silvio Santo Tá sendo piruado Vai ser o Farisa Quando chega o dia primeiro Pra quem não sabe, o dia primeiro é que o dia que cai, ó A seda, o money O soldo Tudo feliz, né, menino? Ó a merda, velho Ó a merda, cara Se esse cara cai de cabeça e quebra o pescoço, hein, mano? Já aconteceu, velho Isso aí, já aconteceu, beleza? Eu não acredito nessa porra Recruta na hora Eu desculpo, porra Tá dormindo Caralho, olha a merda Fica de filho da puta desse Frente Acorda, filho da puta Acorda Caralho, tá maluco, porra Caralho, cara Calvão, porra 30-0, porra Aí, robôzinho Execução perfeita, hein, perfeito Vocês viram ali? É a tropa do calvo Padrão pra caralho, moleque O que é que tá errado? Ah, mano Tá no impulso Entendi agora, velho Quem será que ele tá madeira dele? Aí, ele, ó Entendi agora Tá pau, Luiz Ih, tá pau Senhor, recruta Senhor, recruta aqui Deu Ah, acho que vai Então, meu irmão Vou dizer como é que é Você com esse chapéu Parece o que o Barnabé Então, meu irmão Irmão, não Vai, acorradão Vai, acorradão Vai, acorradão Garante isso Garante isso Tem que ter uma pederastia, né, mano Os caras pederastiam mais, né, pô Bora, seu pederastia Ih, alá 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 Alá, cara Marinheira, mano Ih, alá, velho Caralho Prova a bebê uns reporrar Serpreso meu, viu, mano Vou fazer uma merda agora, né, pô, né Fazer uma merda? Eu, hein Eita, cara Só um tapa E aí, Onze, é bizu, é bizu, é bizu, é bizu, é bizu É maluco Aí não são recrutas, não, viu, mano São alunos, eu acho A horda unida de oficiais, velho Aí, ó Puta que pariu, velho Mano Oficial, mano Isso aí era pra saber de cor E se o recruta erra isso aí, meu filho Tá lascado Agora como é oficial, né Pergunteu, hein É o que, mano? Depois do soninho Eu saio equipadão Porque na minha sala Tem um geladão Cursulais Cursulais Eu só quero cursulais Aia Não tem pagação E quando de castigo Me deito num colchão Cursulais Cursulais Eu só quero cursulais E desistir Eu vou confessar Porque a minha vó Hoje me vê em visitar Cursulais Caralho, mano Muito bom Esse curso light Muito bom mesmo, troco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Pra botar nas redes Se inscreve no canal Quando for inscrito O canal do Recrutos Visões Tá aí no link da descrição Pra vocês se inscreverem lá também, beleza? Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Fui